E hoje galera, vou jogar Brawl Stars, um novo jogo patrocinado pela descrição, vou deixar o link aí na descrição Mas, fique com o jogo, hein Galera, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tem um bãozinho grátis aqui pra você pegar Colt, Nita Galera, eu tenho esses personagens, ó Tem a Shelly A Nita Eu tenho o Colt, dá pra melhorar Então eu tenho o Poco, vou selecionar o Poco Galera, eu tenho isso daqui, vou pegar, deixa eu ver o que é Uh Ponto de Poder Galera, eu tô com 224 coisas Aí, eu tô com 110 troféu do personagem 43 desses 65 e 6 desses Galera, eu vou em uma solo aqui Ali, artório Ali, artório Não é solo, né E vamos ganhar, vamos ganhar Galera, esse daí que tá com a vida amarela Ah, me ajuda, gente Galera, eu vou dar fogo por aqui, ó Até recarregar a minha vida Ah não, esse lutador é muito bom Galera, e ali mostra, ó Nosso time tá com 3 gemas Ali mostra o tanto de gemas que nós estamos Pra ganhar a partida Matar aqui, sursão Os amigos me ajudaram Ah, morri Não dá, galera São muito bons eles Ah, não, galera Ah, galera, eu vou na outra partida, vai Galera, aqui é os modos Tem, ó Tem o Ravina Cabum E tem o Tudo ou Nada Eu vou ir no... Nesse daqui No Ravina Cabum É pra proteger o baú Ó, eu vou aqui, ó Vai, tira dano Vai, tira dano, tira dano do baú Ah, morri Vai, tira dano do baú Galera Ó, galera, aqui, ó Pera, eu pintei errado Aqui, galera Mostra o tanto de dano que eu... Que eu tirei do baú Ah, não Ah, internet Galera, quando minha internet voltou pro... Voltou, galera, minha internet Tava bugada Matei Boa Matei, matei Vamos... Vamos arregaçar a torre dele Vão tirar mais dano, galera L&B Vou ir aqui pelo canto Pra ver se ninguém me vê Tirei mais dano, galera, dele Tá com setenta e nove de vida Boa, galera Matei, matei Tamo na vantagem, galera Ah, galera, morri Tão empatado Empatado Empate, galera Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E tchau